A evolução das bandeiras nos mostra o quanto que o uso das cores nacionais se reflete na cultura e até na dimensão esportiva, por exemplo. Temos o caso do uniforme da Alemanha que é preto e branco, mas as cores da Alemanha hoje são preto, vermelho e dourado. Mas o preto e branco é justamente porque essas eram as cores da bandeira da Prússia, que era o estado mais importante na época da Alemanha Imperial. Então ela se refletiu no uniforme. O mesmo acontece com a Itália, em que você tinha o azul, que era do brasão da casa de Savoia, que é do período ainda da formação do reino da Itália, final do século XIX. Com essa evolução histórica é possível perceber alguns discursos políticos e sociais, por exemplo, a Primavera Árabe com a revolta na Líbia. A bandeira que se utilizava na revolta era a primeira bandeira nacional, que inclusive tem nas suas cores identificação com as três regiões que formam a Líbia, que a configuram politicamente. Recentemente, a revolta na Síria, eles usam a bandeira nacional, que foi a primeira bandeira do país, que é lá da década de 50, 60. Mesmo em Mianmar, que deixou de ser uma ditadura e está entrando num período democrático, a bandeira utilizada, que foi trocada em 2010, é a primeira bandeira do movimento de libertação nacional. Essa dimensão histórica das bandeiras mostra, inclusive, as evoluções políticas, culturais e os discursos por trás das bandeiras. A bandeira do Iraque, quando o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, ele pediu que se colocasse na bandeira a frase Alahu Akhbar, que significa Deus é grande, com uma profissão de fé e uma ideia positiva de que a invasão do Kuwait pelos iraquianos seria uma justificação política. Temas como a paisagem, o mapa, aparecem estilizados em muitas bandeiras. A bandeira da Ucrânia é formada por duas faixas, ela é bicolor, a primeira é azul, a superior é azul e a inferior é amarela. O azul representa o céu do país e o amarelo são os vastos campos de trigo. Então, a bandeira da Ucrânia é uma paisagem estilizada, ela não procura trazer elementos culturais, nem ucranianos, nem russos. E como a paisagem pode ser contemplada por todas as pessoas, ela acaba se tornando um símbolo neutro de identidade nacional. E dado o fato que a Ucrânia sempre foi o celeiro da União Soviética em termos de produção de grãos. Algumas famílias de bandeiras têm a ver com movimentos nacionais de libertação. Por exemplo, os países do leste europeu usam as cores pan-eslavas, que são derivadas da bandeira da Rússia, que são o vermelho, o branco e o azul. Na África, você tem o uso das cores pan-africanas, que são o vermelho, o amarelo, o verde e o preto, que elas derivam da bandeira da Etiópia. O único país a resistir, de fato, contra uma colonização europeia. Então, à medida que as nações africanas ganhavam independência, essa ideia de união e solidariedade futura se refletia no símbolo. Que no século XIX, muitas bandeiras elas nascem do povo, dos movimentos populares. Depois são tomadas pelo Estado, agregadas pelo Estado e tornam-se símbolos nacionais. No caso das independências e do nacionalismo do século XX, as bandeiras são preparadas pelas elites dos Estados, com um discurso voltado no sentido mais popular, com um certo discurso de unidade nacional. E, a partir daí, ela é colocada em vigor. Então, a instabilidade das bandeiras dos países do terceiro mundo é, nesse sentido, muito maior, muito mais complexa que aquelas bandeiras que nascem de movimentos populares. Uma bandeira brasileira. Quando eu digo que a estrela acima da faixa Ordem e Progresso representa o Estado do Pará, primeiro as pessoas ficam surpresas. Porque há um mito que ela representaria o Distrito Federal, portanto, uma unidade separada das outras. Não é verdade. A faixa branca representa a linha do Equador Celestial. E aquela estrela do Estado do Pará representava as terras brasileiras na visão do século XIX dos positivistas. No hemisfério norte, as pessoas começam a entender, então, essa relação que existe entre as constelações, os estados, as grandezas das estrelas, a faixa, o sentido do céu noturno. A bandeira do Turcomenistão, ela tem o desenho de um tapete. Ela possui um retângulo verde, com um crescente que representa o islamismo, cinco estrelas, que são os estados do Turcomenistão. E aí você tem uma faixa em vermelho, Tom Carmin, que existem cinco medalhões ou ghouls, que eles chamam, que são os desenhos dos tapetes de cada uma das cinco tribos que formam Turcomenistão. E esses ghouls são muito difíceis de se reproduzir. Abaixo desses ghouls, ou medalhões, as folhas de louro das Nações Unidas, mostrando que o país era um país neutro, justamente por questão dos seus vizinhos, que eram o Irã e o Afeganistão. Há casos em que a dimensão popular se tornou tão interessante como ocorreu na Papua Nova Guiné. Quando o país estava preparando sua independência da administração australiana, o Comitê de Escolha da Bandeira fez vários desenhos de acordo com os símbolos locais que eram aceitos pela população nativa. E levaram esses símbolos às aldeias para uma consulta. Em uma das aldeias, uma menina de 12 anos, vendo a bandeira, ela fez um desenho que ela acreditava que era muito mais ligado às populações. Então, ela desenhou a bandeira da Papua Nova Guiné a partir de um triângulo negro com o Cruzeiro do Sul e, do outro lado, um triângulo vermelho com a ave do paraíso estilizada, que é muito apreciada pelos Papuas. E o Comitê, na hora, decidiu que aquele desenho era o mais adequado para que se tornasse símbolo nacional. Então, depois ele foi estilizado conforme as regras heráldicas e vexilológicas, baseadas no estudo das bandeiras, e foi adotado como símbolo nacional. E o Comitê, na hora, decidiu que aquele desenho era o mais adequado, e foi adotado como símbolo nacional. E aí